Manipulador Florestal Senebogen 825M HTS Um novo conceito para operação de carregamento no campo. Equipamento florestal de fábrica específico para manipulação de toras com a mesma capacidade de carga em 360 graus. Mobilizado sobre rodas, equipados com pneus florestais de alta flutuação, permitindo uma velocidade de deslocamento de até 22 km por hora, otimizando o tempo de mudança entre as frentes de serviço. Braço com alcance horizontal de 13 metros, permitindo uma melhor performance na manipulação de toras com melhor ajuste nas caixas de carga dos caminhões de transporte. Cabine com elevação hidráulica pantográfica, com ponto de visão do operador de 5,70 metros, possibilitando um melhor ângulo de visualização no carregamento, tornando-o mais seguro, produtivo e efetivo. Equipamento de fácil manutenção com todas as funções controladas hidráulicamente. Equipado com motor camis e sistema hidráulico Bosch Rexroad. Menor custo hora-peça e melhor desempenho no consumo de combustível. Senevogen 825M HDS. Seguramente, o melhor custo-benefício entre os concorrentes.